Salve, salve, Legião X! O que são commodities em um minuto? Pessoal, é fundamental nós pensarmos que as commodities funcionam como a matéria-prima sendo produzida em larga escala. Isso ajuda muito a entendermos que o seu preço vai funcionar no mercado mundial a partir da oferta e da demanda, uma vez que esses produtos não possuem marca. A gente pode pensar entre as commodities o petróleo, o suco de laranja que pode ser congelado, a soja, o café. Então é muito importante nós lembrarmos que as commodities são produzidas em larga escala, são produtos que funcionam como matéria-prima e que podem ser estocados e a sua comercialização funciona no mercado mundial. É isso aí, vem multiplicar cada vez mais.